Gente, vim aqui mais uma vez, né, pra mostrar a vocês esse vídeo de um tapete, né. Aqui eu fiz, ó, 50, não, 60 e 4 correntinhas. Aí fiz mais 3, dá 67, que é pra poder fazer a volta. Aqui, ó, aí a gente faz assim, ó, conta 1, 2, 3, 4, na quarta, você coloca aqui e faz um ponto alto. 3 ponto alto, 4 ponto alto, 5, eu vou fazer 10, 5, 6, 10. Gente, nessa correntinha aqui, eu vou fazer 6 grupinhos de 10 pontos altos. Quando eu fizer 10 pontos altos, eu dou um ponto de tran, um ponto de, uma correntinha, né, pulo uma correntinha aqui e coloco mais outro, faço mais 10. No total, essa corrente toda dá 6 grupinhos de 10 pontos altos. Pronto, gente, já fiz aqui, ó, os 6 grupinhos, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, vou fazer 3 correntinhas e virar e colocar um ponto alto em cada ponto alto, né. Aí, vai ficar a segunda carreira de 10 pontos altos, né. Aí, faço um intervalo, uma correntinha, quando eu terminar esses 10, e já passo pra outro grupinho. Aqui, desse jeito, eu vou fazer 3 carreiras. Aqui é a segunda, quando eu fizer a terceira, eu volto pra mostrar a vocês como a próxima carreira vai ter uma diferença, né. Vai, vai, vai ser outro jeito. Pronto, gente, já terminei aqui as 3 carreiras, quando eu, como eu falei. Aí, agora, essa quarta carreira vai ser 1, 2, 3, 4, 5. A gente faz 5 correntinhas, vira o trabalho. E aqui, pula 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, aí a pessoa, não, no terceiro ponto alto aqui, né, a pessoa faz mais um ponto alto. Aí, 1, 2. Aqui, só faz 2, pula mais 3, faz outro ponto alto. 1, 2, mais outro. Pula 1, 2, no terceiro coloca. Essa carreira aqui, é pra fazer a separação dos, do joguinho, né, aqui, do, desses 3 aqui. Aí, a outra, aqui é a separação. Aí, aqui, ó, nesse aqui, a gente só dá um ponto de trânsito, um ponto, uma correntinha. E assim, eu vou fazer até o final e volto pra fazer outro conjuntinho desse, né, mas fazer mais 3. Pronto, gente, já terminei aqui, ó, os 3 conjuntinhos, né, agora eu vou começar a diminuir. Eu vou fazer agora... Pronto, gente, já terminei aqui, ó, os 3 conjuntinhos, como eu disse que eu ia fazer, né, foi 3 carreiras de, 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 é, de 6. Conjuntinho aqui, tô esquecendo o nome. É, agora, eu vou começar a diminuir. Aqui, ó, eu vou fazer só até aqui, vou voltar e fazer. Quando eu terminar esse conjuntinho, aí eu já vou fazer, diminuir com 4. Com 3, 2 e 1. Quando eu terminar, chegar no 1, é que eu volto pra mostrar a vocês. Pronto, gente, tá aqui, ó, aí. Quando chegou aqui, eu voltei, vou fazer aqui, ó, aí. Primeira carreira, né? Deixa eu terminar aqui pra poder mostrar como é que vai ficar. Pronto, gente, vou fazer mais esse conjuntinho aqui, vou fazer mais lento, que o Juninho tá dizendo, que eu faço muito rápido. Aí, aqui, ó, coloco um aqui em cima do ponto alto, aí dois aqui dentro, aí o quarto é aqui dentro do outro ponto alto. Aí, o quinto é aqui, o sexto, o sétimo já é aqui em cima do ponto alto. Aí, mais o oitavo aqui, o nono e o décimo. Aqui, ó, quando completar 10, a gente faz uma correntinha e coloca aqui em cima do outro ponto alto. Assim, vou continuar fazendo. Quando terminar essa carreira, que eu fizer as três carreiras, eu volto pra mostrar a vocês, ó. Vai ficar assim, ó, aí fica faltando um, o próximo vai ficar faltando dois. Acho que vocês dá pra entender. Pronto, gente, terminei aqui a parte com o cru. Ó, e como fiz três joguinhos, né, três carreiras de cada carreira, com três. Depois a quinta, depois quatro, depois três, depois dois, depois um. Agora, eu vou começar com a outra linha, vou começar aqui. Aqui eu vou cortar essa linha. Tá aqui o nó. Aqui, esse tapete já é uma encomenda de uma cliente. Ela pediu o cru com o amarelo. Daqui. Uma laçada. E vou começar aqui, ó. Naquele canto que ficou cinco carreiras, eu vou aqui, prender a linha aqui. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar e colocar no terceiro ponto alto. Faço uma, duas, uma, duas, três, coloco no terceiro ponto alto. Uma, duas, coloco aqui no três. Aí, eu puxo, deixo duas laçadas, pego de novo e coloco aqui, que é pra fazer aquela parte. Aí, puxo tudo de uma vez, que é pra fazer aquela parte menor. Aí, aqui eu faço três pontos, três correntinhas, né, pego de novo, coloco aqui na frente, puxo. E puxo de uma vez só. Viro o trabalho. E aqui eu vou preencher os dez pontos altos, né. Dois. Três. Quatro. Um, dois, três. Faço três correntinhas. Três correntinhas. Viro o trabalho, vou preencher. Essa daqui já vale como um ponto alto, vou preencher agora mais uma hora. Cada ponto alto. E no último Aqui no último Fica as duas laçadinhas Aí pego mais outra laçada na agulha Coloco aqui E puxo tudo de uma vez Aí faço três correntinhas Pego a laçada E coloco mais aqui Mais uma vez que é pra poder voltar Aqui eu puxo tudo de uma vez Viro o trabalho Vou fazer mais dez pontos altos Olha, terminei aqui o primeiro quadradinho aqui Da amarelo Agora eu vou fazer aquela carreira Rala aqui, né? Aqui eu começo com cinco correntinhas Viro o trabalho Um, dois, três No terceiro a gente coloca Um, dois Um, dois, três Na terceira correntinha Coloca Um, dois A terceira correntinha A terceira correntinha Coloca Dá um ponto Uma correntinha Coloca aqui Aqui eu já vou fazer Aquela parte com dois, né? Um, dois Um, dois, três Uma correntinha Duas correntinhas Coloca Um, dois Na terceira Coloca Bora encaixar a tesoura aqui Um, dois, três Aqui Você vai puxar Deixar duas laçadas Na agulha Pega de novo Coloca aqui E puxa E puxa todos De uma vez só Aí coloca Faz mais três correntinhas Coloca aqui de novo E puxa tudo de uma vez Vira o trabalho E aqui vai preencher Mais nove, né? Porque essas três correntinhas Já serve como um ponto alto E assim até chegar no final Quando chegar aqui no final Eu volto Quando eu terminar De preencher Essa parte aqui Todinha que chegar aqui Eu volto Para mostrar a vocês Como ficou Gente, tá aqui Tá o tapete Que eu estava fazendo Eu prometi a vocês Que eu ia fazer o passo a passo Só que não deu certo Porque na hora Que era para gravar Aí não tinha ninguém Para gravar E terminou Não dando certo Aí eu terminei ele Mas eu vou explicar Primeiro a gente faz Essas três carreiras Todas de cru Todas com seis Joguinhos Seis quadradinhos Depois os cinco Quatro Três Dois Um Aí depois a gente muda Que ficou até aqui O vídeo, né? É Que eu comecei aqui Depois vai Até completar Completou aqui Depois eu faço Mais as três carreiras E então o bico O bico é o que? Um leque E um picô, né? A gente faz a metade do leque Faz o picô E a outra metade Dá um ponto de trança Bota aqui Dá um ponto de trança Faz mais outro Aí tá aí meu tapete Agora Tem aqui a flor Que eu já fiz Pra colocar aqui E tá faltando Eu colocar só as palminhas E o botão Que é pra ficar Como aquele Como o outro Deixa eu pegar aqui o outro Pronto, gente Ó, ele vai ficar Como esse daqui, ó Que é a flor As palmas E o botão Esse aqui É de um jogo de cozinha É Pronto Ficou aí Valeu aí Mais uma vez Muito obrigado Pelos que já se inscreveram Quem não se inscreveu Se inscreva Não esqueçam de dar o like, né? E um obrigado E um abraço a todos Um abraço pra Andressa Que me pediu E tem outras pessoas Que me pediu No próximo vídeo Eu mando Que eu esqueci agora o nome A próxima vez Eu vou olhar quem é Tchau, gente E aqui tá a minha Sarinha, ó Meu docinho de coco Tchau, tchau Tchau Tchau